A DCA está há 29 anos no mercado, é líder em soluções de comunicação e tecnologia, conectando o mundo com eficiência e confiabilidade. Hoje apresentamos um novo case de sucesso, o da AutoQI. A AutoQI é líder nacional em soluções tecnológicas para a construção civil, localizada no coração de Florianópolis, em Santa Catarina. Totalmente desenvolvido em BIM, realizou a reforma do prédio, usando os recursos mais avançados de tecnologia para a construção civil. Em meados de 2020, nós tínhamos três unidades da AutoQI espalhadas por Florianópolis. Eu recebi o desafio de fazer a unificação dessas unidades em uma única sede. Com isso, a gente teve que ter uma estrutura próxima de 600 pontos de rede, bem como um laboratório para novas tecnologias e também a evolução da empresa. Precisava-se ter parcerias no mercado que atendesse às necessidades, como o Furukawa, DCA, IntegraSul, aliado junto com as necessidades da AutoQI, onde a quatro mãos a gente idealizou esse projeto. Em parceria com a IntegraSul, apresentamos a solução Gepon Laserway da Furukawa. Não temos switches no meio do caminho, e sim uma rede 100% ótica. Isso diminui também a parte de infraestrutura. E, além do mais, usamos uma solução chamada de pré-conectorizada na parte passiva. A solução pré-conectorizada é uma solução plug-and-play, onde traz um benefício de maior flexibilidade na rede e uma vantagem também na rapidez de instalação da solução. Na solução de ativos, sugerimos a OLT modelo 3008, juntamente com o ENUS PoE, para atender os pontos de Wi-Fi 6, e o ENUS sem PoE, para atender as demais estações de trabalho. A tecnologia da Laserway conseguiu trazer desempenho para a rede, a gente teve uma melhor performance na comunicação, tanto interno quanto externo. Conseguimos reduzir as demandas relacionadas a chamados internos em relação à rede. Além da disponibilidade e qualidade de transmissão dos dados, tivemos a questão do monitoramento ativo aprimorado. Nós utilizamos o nosso software, o Laserway Manager, para fazer toda a gerência da rede do AutoQI. Esse software traz a parte de monitoramento e de configurações de todos os equipamentos da solução Laserway. Esse projeto trouxe várias inovações. A flexibilidade do Laserway, toda essa linha ótica, a inovação do InvisiLight. O InvisiLight é uma fibra invisível, e essa fibra é usada realmente em ambientes onde você não tem uma infraestrutura. Não precisa de uma eletrocália, um eletroduto, para estar descendo essa fibra. Então, realmente, ela é colada na parede e imperceptível aos olhos de quem entra no ambiente. Um ponto de sucesso nesse projeto foi o uso da metodologia BIM, na qual todos os stakeholders, projetistas, clientes internos e externos, tinham acesso a toda a documentação do projeto e tinham acesso ao andamento do que estava sendo feito. No nosso cadastro BIM, possuímos o fabricante Furukawa, que ele, inclusive, faz parte do nosso portal dos fabricantes, onde, com essas informações contextualizadas no nosso software, podemos elaborar um projeto de infraestrutura e de cabeamento que pudesse entender as tecnologias atuais e futuras, sem precisar de uma necessidade de readequação desse projeto. Eu acredito que isso contribuiu muito para o sucesso desse empreendimento. Todas essas informações reunidas e prontas na hora da instalação. Então, não é apenas um edifício funcional. É um edifício que tem que ser sustentável, que tem que estar alinhado com os valores que a AutoQui vem desenvolvendo. Um grande desafio era atender todas as premissas da parte de sustentabilidade e eficiência energética, na qual objetivamos a certificação LEED Platinum e também com todos os outros recursos originados pelo programa Green IT da Furukawa. Este programa consiste na remoção de todas as sobras de cabo de cobre, bem como os outros cabos que estavam dentro da obra nesse retrofit. E esses cabos são enviados para a Furukawa. E a Furukawa dá a destinação correta do plástico e do cobre. Com a tecnologia da LaserA, a AutoQui está preparada para as demandas atuais e também para as tendências de tecnologias futuras. A DCA pode te auxiliar a tornar sua infraestrutura de rede ainda mais moderna e tecnológica. Traga sua demanda e juntos iremos escolher a melhor solução.